Agora eu venho com ela, a Adriana Bueno, que está trabalhando de casa, sim, mas está trabalhando e trabalhando muito para levar para você a melhor informação. Adriana Bueno, boa tarde minha amiga. Olá Lucilio, boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa acompanhando o Jornal do Meio Dia deste sábado. E hoje eu trago uma boa notícia para a população aqui da capital. Ontem, no início da noite, foi inaugurada a Praça Comendador Germano Roriz, conhecida como Praça do Cruzeiro. A praça foi inaugurada no finalzinho da noite de ontem e, por causa da pandemia do novo coronavírus, a inauguração foi restrita, a comunidade não pôde participar. A reforma da praça faz parte de uma série de iniciativas de resgate ao patrimônio histórico da capital. A revitalização foi pensada para que o local volte a ser um espaço de convivência da comunidade. Lá, a prefeitura instalou parque infantil, estação de ginástica, a praça também ganhou um espelho d'água que valorizou o cruzeiro, que simboliza o local. O espaço também passou por uma grande reestruturação paisagística com um ajardinamento mais moderno. O prefeito de Goiânia esteve lá para inaugurar a praça e falou da importância da obra e também de outros locais históricos aqui da capital. Vamos ouvir a fala dele. Nós começamos na praça da estação ferroviária. Você nota que mudou tudo. Preservamos lá o prédio histórico e estamos terminando uma praça ali que vai servir, viu, também de referência para a população inteira e para os nossos futuros visitantes. A nossa preocupação é essa, é restaurar aquilo que é histórico em Goiânia e fazer da cidade a cidade que dignifique a sua população. Está aí a fala do prefeito Iris Rezende, Adriana Bueno, obrigado, viu, pelas informações. Boa tarde. Boa tarde, Lucilio. Boa tarde para você de casa. Valeu.